Não pode chorar Segura ela aqui, pula Foi bom chegar aqui agora, depois de... Vai encostar lá? Vai! Uma, dois, dois, dois Dá pra ver melhor que tudo? Vai com isso É pra ter hoje o negócio é lindo Pra que? Não Vai… Vai! 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 Vai por aí! Vai! A gente está tendendo. Tremendo. 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 Agora que ele está doar, a gente vai te olhar. Aceito, tá? A gente vai te olhar. E aqui? Tremendo. É coisa de ar sujo. Ar sujo aí, eu só te falei.